Abertura Saudações à torcida BCDista, dando continuidade na semana, nós fizemos um breve treinamento técnico de posse de bola e dentro disso um treinamento tático coletivo, dando ênfase à bola parada, a movimentação ofensiva e as bolas paradas, tanto defensiva como ofensiva. A expectativa do jogo do esporte é a maior possível, já que nós fizemos um bom resultado, temos uma boa vantagem, mas o esporte é sempre um adversário perigoso pelo seu tamanho, sendo dentro da sua casa, acreditamos que vai estar cheio, nossa equipe está bem preparada, está ciente disso e esperamos fazer um grande jogo e voltar com a classificação. E a respeito do Rafael Santiago, o Rafael chegou ontem, às quatro da tarde, fez um treinamento hoje, foi entregue a parte física com o Marcelo, o Aniel e o Flávio, fez um treinamento de adaptação, é um jogador que nós conhecemos do Caxias, foi campeão com a gente, um jogador também que reúne força, como o Rodrigo Silva, é um jogador de finalização, tem uma boa bola aérea, veio para nos ajudar, acrescentar ao grupo, esperamos que ele tenha o mesmo sucesso aqui que teve no Caxias.